E aí ó, paradinho pra pegar um brandequinho Pra comer Mas aí como eu já tô meio atrasado pra carregar Eu tô meio longinho Tem que ir dirigindo e comendo Ó, Rafaela Fazendo um vídeo do carro A bike dele com a buzinona lá Cê tá doida Passar a rua aqui Aí Rafaela, manda um selfiezinho aí Dá uma buzinada ó, na bikezona aí ó Eu vou roubar essa buzina porque o Camila não tem buzina O que que tu acha? Me dá ela não É, é, é Por Rafaela Só amarrar o carro pra dar Com busca dos asas Tô com uma carradinha Aí ó, os menina Como é que teu nome, Joe? Jonathan Jonathan, tu é daqui mesmo, Jonathan? Tô, é daqui da Guaí Aí ó, é o carregador Caiu o borracha de novo Caiu o borracha de novo Tem que botar no chão as borracha Que daí não cai mais Aí, como é que teu nome, Joe? Everton Everton E o outro lá Já lá parece um samurai, né? Um zoinho bem pequenininho Só faltou uma espada lá Uma katana Falta uma, faltou uma katana, né? Vai virar um samurai, velho Vai pros YouTubes Olha, Joe Bota um lixinho pra mim aí, por favor Valeu O carro tá carregado, amarrado Matinha tá na mão Falou, Daidão Que de bom Setecentas caixinhas no lombo, cara Nossa Quer ver? Derrubaram tudo lá Acertado aí Derrubar é o muro lá Vai lá pra mim Pode ir Derrubar o muro daí dá a bola, né? Alô, Daidão Alô, Daidão Alô, Rafael Bora dale, bora dale, moço Nossa, saí cedo hoje, cara Seis horas da tarde Dia livre, velho Mas é bom sair cedo Porque o outro dia que eu carreguei Eu saí era onze e meia da noite, cara Aí o cara sai morto já Agora, ai Aí seis horas da tarde vai caçar o outro Eu não sei nem sair aqui É eu que saí pra cá A saídinha é bem boa também pra tombar aqui Vai deixar tudo as caixinhas aqui Vai deixar tudo as caixinhas aqui Ai, ai, ai Vamos ver o fone na vitrine Vamos ver o fone na vitrine Ah, se passar são assim Não vai passar, não pode Simbora, tá, limus Que merda Que merda que eu quero viajar Se tá longe Subi na serra de novo de boinha Eu juntamente e Doug Vai dar uma pena Vai apresentar tudo Deixa eu fazer um vídeo Do longo, acho, do caminhão É o escureiro, não tem o que fazer, né? Não há o que faça Espera que é os meninos do perecer, meu Esse lado tá do lado, gente O Doug também tá bem desembarcado, né? Aí Uma compartilhão Suela, o bagulho é tesouro, não é isso Vai ser de volta do lado Não vai Tu é doido, moço Agora são meia-noite e vinte e seis Certo, tem umas três e meia Tô ansioso Já vai botar pra dormir Porque eu tô mortinho Só pra um bode Tchau, tchau Doido de uma carreta, velho, tá com 700 quilos em cima E eu tô com o fardinho aqui, tô quietado de peso Tadinho do popó Procurar a mineira, é um bobo Vambora, não tem nada aqui, cara, vamos perder tempo Tomei um cafezinho na Arpina Isso tá levinho também, né? Só eu que ando pesado toda a vida Depois eu entrei em umas curvas ali que eu me arrepiei naquela primeira lá, cara Deu no buraco, foi aí, ó O bagulho tava ali no fim Tu é louco, cara Nossa senhora, cara É que ele fica encostado na dianteira ali no batente ali, ó Daí quando a frente tá no buraco curvando, ele faz aqui, ó Não, hein, Pia, é claro que você andou na curva, eu tinha o bagulho e fez aqui, ó Ou duas assim, falei, nossa Arrumar os paralama, relaxado Vem, vai arrumar os paralama Amanhã, amanhã tu caiu de cima Tá bom, amor Essa piazada aí, dá trabalho, moço Vamos dar ele pra não levar ele agora Quem tem medo pula fora Quem tem limite é município Mas é tudo louco mesmo Deixa eu arrumar aqui a agro-op Boa noite Que tensão Na piqueira, velho Olha aí, velho Ale, velho, velho Senta, Maru